Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? e eles me ajudaram a ganhar dinheiro e ela me ajudou. E eu o contemplei. Então como eu diz, eu quero ler mais de novo. E eu me deixo de ler vocês e eu escolho a gente para a nossa vida. Aqui tem o cliente de novo. O que é o que é o que é o que é? Nosso linda e-mais? Quem quinto? No meuas exibir No meuas exibir Este mundo está conhecido 7-Leve-nus Planear-se-nube Rua depois de Bessicii Vamos a falar Vamos a falar 7-Leve-nus Então 3 anos Não colabora-se-muse Mesmo-se-neve-nus Amém. O que é o que é o que é o que é o que é? Quando eu vou fazer a solução, eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho E eu vou fazer o seu trabalho Legenda Adriana Zanotto